Aí vem o Jorginho reclamar das queixas do Abel à beira do campo porque ele é português. Ele pode ser português, pode ser venusiano, marciano, brasileiro, não importa. Ele é muito chato à beira do campo e acha até incrível como ele ganhando de 4 a 1 na virada daquela ele continua reclamando. Isso também me chama a atenção. Mas não é porque um é brasileiro ou outro é português que você pode ou não deve reclamar. É claro. A falta de respeito. Isso é uma palhaçada. O Jorginho com essa conversa bolsominha. Ele esvazia, né? Mauro, ele esvazia a questão da reclamação dos cartões do Abel que, aliás, toma mais cartão que os jogadores do time dele. É incrível. O técnico toma mais cartão, mas desse jeito, falando dessa forma xenófoba, esvazia qualquer discussão. Deixa eu só falar a frase aqui do Jorginho. Ele falou o seguinte. É uma coisa que me revolta como treinador e como brasileiro porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país e nossos árbitros, disse o Jorginho, sobre o Abel Ferreira. Nossos numa, né? Dele, né? Meu não é não. Pois é. Nossos cacete. Nossos. Eu não tenho árbitro nenhum. Não é meu árbitro também. Nem central do AP. Não tenho árbitro nenhum, hein? Nenhum. Exatamente. Inclua fora dessa, diria o outro. Então aí vem o Jorginho com esse papo furado e acaba perdendo até a razão que ele poderia ter. Ele deveria reclamar dos seus jogadores. Que é muita falta de concentração para você tomar em sete minutos quatro gols. O técnico de ficar na bronca com os atletas, né? Porque você está fazendo um jogo contra o time muito forte. Você está ganhando o jogo. Mas é mais um, né, Mauro? Aí você toma mais três em sete minutos? Não dá, pô. Mas é mais um que acha que mudaram o foco para não ter que explicar a catástrofe que ele testemunhou. Exatamente. Exatamente. A velha artimanha é muito utilizada pelos técnicos aqui do Brasil. O que muitas vezes pode ser entendido até como uma falta de respeito com a torcida, né? Porque você está, de certa forma, menosprezando a inteligência das pessoas. Já que o torcedor do seu clube, todos eles vão engolir essa conversinha fiada. Uau.